No mundo virtual estamos vulneráveis a vários tipos de perigos. Um dos meios mais fáceis de perder dinheiro ou dados pessoais é cair em sites ou abrir links de hackers. Os hackers são piratas da internet, que clonam cartões de créditos, roubam dados pessoais e podem fazer qualquer tipo de transação online usando nomes e senhas de outras pessoas. O ponto central desses ataques é que eles se baseiam na ignorância de muitos usuários. Afinal nem todos nós sabemos como funcionam aplicativos, sites ou mesmo links quando utilizamos nossos celulares. Geralmente as pessoas que mais caem nesses golpes são as que tem menos conhecimento a respeito das táticas que esses piratas se utilizam, como mudar alguma pontuação no endereço de um site, mandar um link chamativo ou mesmo usar ícones de aplicativos parecidos com os de cartões de crédito ou mesmo bancos. Desse jeito podemos cometer uma falha gravíssima por pura ignorância. Você já cometeu um erro sem saber? Já se encontrou em uma situação complicada apenas por falta de conhecimento do que estava fazendo? E se houvesse um meio de reparar esses erros? Bom, mesmo para esse tipo de pecado, o livro de Levítico apresenta diretrizes para o pedido de perdão pelo sacerdote, pelo príncipe, pela congregação ou por qualquer pessoa. Vejamos o que diz Levítico capítulo 4, versos 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel dizendo, No capítulo 4, quando alguém pecava, podia apresentar dois tipos de sacrifícios, ofertas de purificação e ofertas de reparação. A primeira remediava a pecados inconscientes e não deliberados, ou seja, pecados não intencionais. E a segunda provia de expiação pelo mau uso das coisas santas. Em contraste com os pecados em rebeldia aos mandamentos de Deus, o pecado por ignorância encontrava perdão por meio do sacrifício de um animal puro e inocente. Pela transferência do pecado para o sacrifício, o transgressor encontrava graça diante de Deus. Descanse na graça do que nos diz Atos capítulo 17, versículo 30. Pois Deus não leva em conta os tempos da ignorância.